Recentemente eu adquiri um SSD de 480 giga e uma placa ATI Radeon de 4 giga. A instalação dessas duas peças no meu computador aumentou consideravelmente o desempenho da minha máquina, o desempenho do processamento. O meu computador é um processador Core i5 de terceira geração, então agora ele está com essa placa gráfica ATI Radeon com 4 giga e ele tem 6 giga de RAM. O que contribuiu de maneira mais positiva nesse upgrade que eu fiz foi na verdade a instalação do SSD. Foi esse SSD de 480 giga que aqui na embalagem já diz, que ele tem uma velocidade 10 vezes maior do que uma HD de 7200 RPM, então com isso a leitura e escrita no armazenamento do disco rígido aumentou consideravelmente e com isso o resultado é que o melhor desempenho na máquina. Antes de instalar o SSD eu medi as velocidades de escritas e leitura no HD antigo que tinha, que era o HD da HP. Então aqui ó, a velocidade de leitura antes no no HD, ela disse que o máximo que ele chegava aqui era 78.02 nesse pacote aqui, nesse soft de teste aqui, de velocidade, que é o Crystal Disk Merck. 78.02 era leitura e a escrita, o máximo aqui que ele chegou foi 74.46. Já com o SSD, a mesma máquina com o mesmo processador, ele chegou os mesmos programas instalados, inclusive eu fiz um espelho do sistema, né? Eu fiz uma clonagem aqui para não precisar instalar tudo, são os mesmos softwares instalados, então o máximo que ele chegou aqui de escrita foi 74.46 e já no SSD, leitura 264.62 MB por segundo e escrita 268.64 MB. Então, na verdade, com isso, todo o processamento melhorou. A inicialização do Windows está super rápida, muito rápida mesmo. A abertura dos programas, a execução de trabalho de tratamento de imagens que eu faço em fotografias, edição de vídeo, tudo melhorou, porque melhora muito, né? o processamento. Por exemplo aqui, deixa eu abrir aqui uns arquivos que eu preciso apagar, eu vou apagar uma pasta aqui, esses arquivos, arquivos obsoletos aqui, só algumas capturas de vídeo, 6.29 GB, então o ato de excluir, eu vou excluir aqui, ó, excluir, pronto. Pronto. É muito rápido. Toda operação que eu faço aqui, depois dessa mudança, né? Depois da instalação do SSD, fica tudo muito rápido. Então é isso, se você tiver a oportunidade de... ou a condição de colocar um SSD no seu computador, eu sugiro que você faça isso, porque melhora muito o desempenho. Você coloca um SSD para instalar o sistema, instalar os programas, os seus arquivos de documentos, você pode salvar em uma mídia externa, um HD externo, um pendrive, qualquer outro tipo de mídia. Ou se você tiver grana, você coloca um SSD de um tera para gravar também seus documentos, seus arquivos. Mas então é isso. Fiquei muito satisfeito, está muito bom o desempenho da minha máquina. Valeu. E aí